E a notícia da chegada do novo coronavírus ao Brasil deixou muitos brasileiros preocupados. Já está difícil encontrar máscaras hospitalares e álcool em gel nas farmácias. Mas a Organização Mundial da Saúde informa que não há motivo para pânico. A doença se espalha rápido, mas a taxa de mortalidade é muito baixa. E os PROCONs estão ajudando os consumidores que querem desistir de viajar para o exterior. A gente vai agora até o Rio de Janeiro falar com o Tiago Pimenta, que tem mais detalhes pra gente. Olá, Tiago. Bom dia pra você. Oi, Carla. Bom dia. Os PROCONs estaduais orientam os consumidores que compraram passagens ou pacotes turísticos para países com casos comprovados do novo coronavírus, caso queiram adiar ou cancelar a viagem. Eles devem procurar as empresas onde contrataram o serviço. Embora não haja previsão legal específica para essa hipótese, as empresas precisam negociar com o consumidor e oferecer as alternativas. A Organização Mundial da Saúde alertou a população para que não se alarme com a chegada do novo coronavírus ao Brasil. Agora, depois da confirmação do primeiro caso, a OMS reforçou que produtos como máscaras precisam ser usados apenas por grupos específicos e alertou para a circulação de informações falsas sobre possíveis produtos e medicamentos contra o coronavírus. Confira na reportagem. Assim como ocorreu em vários dos países onde a doença foi identificada, a tendência é que aumente a procura da população por itens como máscaras respiratórias e álcool em gel. Não estou encontrando. Está muito difícil. Já fui em várias farmácias. E eles me falaram que venderam, nesses dois últimos dias, o equivalente a três meses de venda. Apesar de ser natural que as pessoas fiquem mais preocupadas com o novo coronavírus, representantes dos órgãos de saúde afirmam que não há motivo para cometer excessos e entrar em pânico por causa da doença. Não tem necessidade de ninguém estar saindo na rua com máscara. O que a gente precisa fazer são as medidas de prevenção. E isso é que é importante. Que não combate só o coronavírus. Combate outras doenças virais respiratórias que são o nosso período de sazonalidade agora. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a máscara respiratória não é tão eficaz para evitar o contágio com o novo coronavírus. A agência indica o uso apenas por pessoas que já estejam espirrando e tossindo e por quem cuida de pacientes com suspeita de ter contraído o vírus. Para esta infectologista, as precauções com a chegada do novo coronavírus ao Brasil devem ser no sentido de minimizar a transmissão da doença. Os cuidados a serem tomados são os mesmos que para uma gripe comum. A gente pode ter um universo muito grande de pessoas doentes, que a sua maioria vai evoluir para a cura, a minoria vai evoluir para complicações, e a taxa de mortalidade ou de letalidade é menor do que outros vírus que a gente tem hoje já conhecidos. Obrigado. Obrigado.